olá amigos do youtube aqui é o goiano do canal frutos verdes hoje o canal vai trazer mais um vídeo para vocês né que é uma experiência nova também que esse vídeo é um vídeo é assim diferente para mim né que eu nunca fiz e é com uma muda de mamão né eu fiz aqui já um um adiantamento nela eu já abri é um alguns meses eu já abri ela aqui ó porque daí e no futuro eu vou fazer um novo vídeo né mas com uma nova técnica né não é de enxerto né mas em raizamento aqui daí hoje nós vamos fazer um enxerto aqui acima né daí esse se esse enxerto é der certo né daí eu vou fazer um outro vídeo depois né eu já preparei ó pode ver que ela tá aberta né ó ó né ó eu abri ela já cicatrizou né então esse é para isso vai ser um outro vídeo né depois que se tiver um pé cicatrizado depois que nós vamos fazer hoje então eu vou fazer assim ó eu tenho aqui ó um pequeno uns pequenos broto né daí eu vou mostrar um detalhe aqui pra vocês ó eu já falei nos outros vídeos mas de repente é você ouve mas você não 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 sabe como é que funciona né ó aqui nós temos o oco do mamão ó né que é que é um ele é um buraco no na 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 própria ó na própria planta ó daí você bate ele vai tá ó ele deve ter o que uns três centímetros máximo daí ó aonde ele dá no 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 porque aquele tem um nó tocou lá no no aonde ele tem o no ele vai sair o broto e é igual aqui ó em cima a mesma coisa ó tem o broto ó daí ó tem o broto ó então nós pode ver aqui no no na na aqui no meio não sai ó porque não tem um nó ele vai sair o nó aliás o broto em cima do nó ó eu vou cortar aqui pra você ver ó ó ó ó ó esse é o nova então esse é mais um detalhe que eu friso e eu gostaria que vocês levassem a sério e prestassem atenção justamente porque quando a gente vai fazer um enxerto como esse que eu vou fazer agora a gente tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes porque muitas vezes o indivíduo vai lá tira lá o broto igual esse e enxerta lá em qualquer lugar da planta e você não vai conseguir de repente você não consiga justamente por causa desses pequenos detalhes que é um erro técnico daí aqui nós temos esse broto eu vou fazer nós temos dois, temos esse menor e esse maior eu vou optar por esse maior daí eu vou tirar só essa pequena folha só para não tirar mais um aqui só para não destrovar nós porque não vai não vai afetar em nada tirar bem aqui e daí eu vou deixá-la aqui antes porque se a gente corta aqui primeiro dependendo da temperatura ambiente que você está eu sempre falo na temperatura ambiente porque a temperatura influencia muito nos enxerto né nos enraizamento né então eu vou deixar ela aqui né um pouquinho aqui do ladinho e daí eu vou fazer vou fazer incisão aqui desse lado porque daí é assim como eu mostrei onde sai o broto tem um nó tem mais resistência tem mais proteção né para o enxerto daí aqui nós temos nós temos um broto então é aqui que a gente vai fazer o enxerto você pode fazer aqui pode fazer aqui né pode fazer onde tem a folha é onde tem um nó onde está escuro então eu vou vamos optar por esse por esse maior aqui né vamos optar aqui por esse então vamos tirar aqui essa pequena folha daí vamos tirar essas outras aqui também que a gente vai ter que tirar depois mesmo para dar mais sustentação a planta então a gente vai fazer vamos fazer nessa né daí a gente vai tirar um pequeno aqui ó não muita coisa né ó só pra não precisa cortar muito ó ó primeiro vou tirar mais um pedacinho só pra garantir como vocês viram ó não ficou espera nenhuma ficou só só lá na casca mesmo aí aí aqui ó nós vamos tirar esse agora aí nós vamos começar lá em cima e vamos vir ó este ó daí vamos ajustá-lo no tamanho que é na na largura desse vamos tirar só aqui embaixo ó vamos tirar esta pequena folha este pequeno brotinho ali da folha porque é aqui que a gente vai passar o fitilho daí a gente vai fazer assim ó ó até ele tá até parando já ó por causa da seiva ó daí nós vamos usar o nosso fitilho daí nós vamos só dar uma firmada nele e vamos sempre cuidando as laterais que é pra que fique injusta né com o enxerto que o cavo o seu o seu o seu o seu o seu enxerto esteja correto com o porta enxerto as duas laterais sempre ajustando sempre ajustando a gente vai fazer não vamos dar nó para não porque esse fitilho depois que ele fica dois um mês e de um mês em diante ele 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 por si só ele agruda não deixa entrar nada nem 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 oxigênio e nem água né apesar que daí depois de um enxerto desse a gente vai deixar ele é umas horas na sombra né pelo menos assim eu digo umas horas pelo menos um mês ele vai ter que ficar na sombra sim só pegando o calor de longe não pode jogar no direto no sol que ele ele se desidrata e essa parte de cima né que essa parte aqui não vai ser aproveitada mas vamos fazer o que nós vamos fazer assim ó vamos tirar essas folhas porque se a gente cortar aqui ó de repente a gente sofre algum dano então a gente vai deixar cicatrizar o enxerto para depois daí a gente vem e corta aqui aí já é um outro processo e aí nós deixamos só o centro né do da da muda para não desidratar e aqui ó nós vamos fazer um um sistema né que é para 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 não e para ele não não se desidratar de assim se você tiver uma sacolinha você pode colocar uma sacolinha né eu vou deixar sem a sacolinha para ver se a gente vai conseguir sem a sacolinha entender entender é mais um risco mas é válido é tudo é teste né então a gente tem que testar para gente conseguir né o objetivo e nos próximos dias eu vou voltar com outros vídeos né sobre mamão mas aí as coisas com né com as experiências que eu fiz e que eu já tenho vídeo no canal né postado e que é daí eu vou voltar aliás mostrando o efeito né né desses desses dessas experiências que eu fiz né que é já já tá com folhas né e tá lindos mas então é isso nosso vídeo de hoje é esse pessoal você que não escreveu no canal se inscreva no futuro futuro a cada milhares de segunda adiante você queira deixar seu like por gentileza deixe seu like e compartilhe o vídeo por gentileza e até o próximo vídeo um abraço e aí e aí Tchau.